Teve alta depois de quase um mês internada no hospital, a adolescente de 17 anos que teve queimaduras graves em Joinville. Ela estava em um bar quando foi diretamente atingida pela explosão de uma mini lareira. Hoje em casa, a Emily e o pai receberam a nossa equipe. Depois de 23 dias no hospital, dos quais 16 na UTI, a Emily já recebeu alta. Já está na casa dos pais para a felicidade da família. Emily, acho que a pergunta que todo mundo quer fazer nesse momento para você agora é, como é que você está? Estou melhor, estou melhorando. Nova vida daqui para frente, né? Vai ser tratamento por dois anos, vai ser difícil, mas vamos ter que seguir. Você se lembra exatamente o que aconteceu? Você estava lá com as amigas. Conta para a gente detalhes do dia. Não, eu lembro certinho. A gente chegou lá, o Carson veio para reacender a mini vela. Ele veio com um galão de 5 litros para reacender. Aí eu acho que ele foi jogar e explodiu. Agora temos aí praticamente dois anos pela frente cuidando da recuperação dela, do tratamento que ela terá que fazer, com questão com protetor solar e tem todo aquele processo. Tem agora de imediato a fonoaudióloga, a fisioterapeuta, tem que estar acompanhando ela. E depois os outros processos ali de questão de pigmentação do rosto, isso vai com tempo, em dois anos aí, para se regularizar. O apoio que eu estou recebendo está sendo muito grande, tanto dos amigos quanto dos familiares. O apoio é a melhor coisa que a gente pode ter nesse momento. Com certeza. Melhoras para você, viu, Emily? Que notícia boa, coisa boa, ver você bem em casa com a família.